e aí e aí e aí e aí e aí e aí e é para matar dó de meu Deus do céu fica quieto cara achei que tá falando com os caras já sabia do dinheiro do seu pai falou ela tinha saído sabe ela 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 não não é só que eu não sei o que mulher um só que batata e aí 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 o erro mazuca livre é louco e aí com os caras aqui na paz não sei se os cara é bom não sei que eu sou ruim e aí a gente tá jogando é quarteto trio e aí quem mandou sua licitação vai aceitar e eu que mandei aí foi o Douglas aqui ó bora no computador em cima lá bora pegar dinheiro primeiro então manda mais ou não tá bom bora rapaz eu gosto de paraquedas cara aí eu pude paraquedas que é uma beleza bora só uma mentira vai dar certo e não é melhor não ficar escondido até fechar a zona não cara então então por isso cai longe vamos pegar dinheiro e depois só campera porque aqui mano só aí em campera é eu fico dentro de uma casinha quando alguém passa só tiro se o cara entrar sai correndo então por isso que eu gosto de cair longe para lutear pegar um lute da hora e ficar escondido aí quando ele chegar perto de mim eu começo gritar vem para cima cara vem para cima que eu ia ter a barulha do céu rapaz que não que eu sou maluco mal senta aqui para você ver senta aqui para você ver seu louco aí eu começo a falar um monte de coisa para o cara aí às vezes o cara fica com medo cara vai lá vai lá vai no contrato vai no contrato que eu vou garantir um pouco de dinheiro aqui para a gente pegaram nosso contrato cara é não que sumiu relaxa você vai pegar dinheiro na onde eu tô no mais eu tô mais alto dá para o cara dá para eu chegar lá então vamos junto comigo cara que eu tenho medo e o outro vai na onde ele vai morrer lá cara não não tá caindo cara tá caindo cara eu vou bora para lá é que tem um lugarzinho que pegar 20 mil de dinheiro aí ó tem cara aí no cara tem cara atrás de você também aqui vou atrás de você tem cara aí vou é os cara caiu lá no e vambora vambora rapaz vambora tô chegando hein e aí o alvo definido e o trabalho e organizamos pofres inimigos com equipamentos valiosos ó vamos lá pegar os três e voltar porque que o cara para lá então a gente pega e volta para cá depois eu vou nesse aqui de 140 e pouco aqui e já meto o pé para ir de volta e eu peguei uma mini bazuca cara eu acho que é mini bazuca estranho tem seis balas aé a granadeira a granadeira o que é que vocês estão aí tá indo aí agora eu não vou eu não tava pegando aqui mas o que é que vocês estão aí eu tô indo aí agora é e aí 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 o outro para o Por que que isso aqui eu to longe assim cara? Vim pegar os bagulho né? Você é melhor que eu por acaso? Vim pegar o cofre, fazendo missão pra nós Pega lá que eu já vou pegar outro aqui pra nós Ah, vamos aí que eu já vou pegar outro Dessa porra desse cofre Tem que evitar na sua figura Já vou pegar outro aqui pra nós Tá achando essa merda essa escada aqui Isso, caramba Tá fora Vai dar o tempo essa merda não Tá não cara, tá dentro É uma merda mesmo Tá do outro lado né? Eu hein, nunca vi isso não Poxa, oxa, oxa Que lugar do caramba isso Quem não acha essa merda essa escada Conseguiu achar? Porque agora eu não achei não O que eu já achou já ta abrindo já Vem pra cá fazer mais vezes Vem pra cá fazer mais vezes Vem pra cá gente, vão vir pro fundo pra jogar escondido Vem pra cá gente, vão vir pro fundo pra jogar escondido Vem pra cá Fala comendo não sei Vambora, vambora rapaz Vambora, quer ir com os caras aqui Que os caras ta aparecendo Cê Cê é bonzinho 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 Bora ver O que vai realizar essa partida aqui né rapaz A coleção aqui ó A coleção aqui ó Eles já tem Blindagem Você abriu um cofre Reto dois Cuidado ai vô Mano, eu acho que esse último aí não vai lá não, velho Porque é perto dos caras Que cara? Calma aí, vou botar meu pátio pra ficar rodando Calma aí É muito caro nesse spread aí Vamos aqui na loja e compre nossas coisas Vou deixar o microfone aberto É cara, se não é o bonzão Vamos lá então, todo mundo aí Não, pegar minha arma ali primeiro Opa, tem cara aqui em cima atirando É o que eu tô falando Pode se juntar Tem gás por perto Nova zona tem que ser localizada Inimigos descendo na A.O. Tem coisa boa aqui Bande aliado na área Olha lá os caras lá, mano Olha lá os caras lá, lá no prédio da presta Tem cara aqui, viu? Tem cara aqui, tem cara aqui Não, é na frente, na frente Na frente lá, no prédio da frente Na frente, né? Ah, então em cima do prédio, larga a mão Cê é louco, cachorro belga Ei, dá nós lá naquele outro lá, mano, bora Uma luteada aqui Dinheiro, dinheiro é bom, eu gosto de dinheiro Nossa, agora que eu vi eu tô sem bolsa de colher Cuidado, eles vão te ver aí, mano Pegou uma arma boa, não sei ainda Calma, cara, é importante ser feliz Eu quero comprar um Vant também, hein, cara Porque se vocês usam Vant, eu não posso usar Vant aliado online Opa, coisa boa esse cara Tô ostentação de Vant aí, cê é louco, cachorro belga Dá pra completar aquela missão, cara Bora lá completar aquela missão lá Deixa eu ver aqui Bora Pelo céu, chão, mano Ah, só tem aqueles caras lá, mano Bora lá, bora lá Vamos lá, cara Tá fechando Ah, bora comprar o Vant Você tava querendo aqui, eu vou ver Cadê o mercado Não, vai por aí não Tem gente nesse prédio da frente aí Tem gente por aí, cara A gente tem que se ligar com a do gás também Pô, de amarelo, vem pra cá, cara Não sei se tem que vir, é o gás aí, porra Não, mas ele tá no gás aqui, danada Ó, uma impressão humilde de gente descendo aqui Pô, merda Armando explosivo Bem-vindo Vou falar que é dor Tem uma arma boa aqui pra você, cara Os conteúdos foram assegurados Traço concluído Calma aí, cara Ó, vem um gás, vamos Tem uma arma boa aqui Tem uma arma boa aqui Aqui, ó, essa no chão, ó Ela é boa, pega ela, melhor que nada Vamos Boa, boa, boa Vamos de carro? Vou de carro, então Mano, esse gás, ele dói mais que o último, cara Qual a coisa eu atropelo, cara? Eu tenho medo não, eu sou louco Vamos lá no de amarelo, pegar ele São três ô, né? O gás tá vindo Gás tá vindo Ainda vai pegar o C, cara Nós é louco, mano, não tem medo não Entra, cara Entrou Eu que saí Vou tentar dar uma derrapada Gás tá vindo Ô, peraí, 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 peraí De onde que manda um drift aqui, cara? Mas dá um drift tão bolado Pô, depois vocês chamam aí o pé de novo, cara Tu ouviu? Bora nós três depois Mas se alguém chama aí, que senão eu vou demorar muito pra chamar Marca alguém de chamar Tira foto dos nomes aí Na próxima eu chamo Então tá, tu chama Eita porra Vai maluco É boot, é boot, é boot É boot, é boot Eita porra, tá aí É foda Ai, ai, ai Entra, entra, entra aqui, cara É boot, larga a mão Morrer pra boot é foda, hein, cara Morrer pra boot é foda Bora ficar durinho ali, ó Bora ficar durinho Eu vou Tô indo onde você marcou Bora pro meio Bora pra onde? Bora pra onde? Aqui, 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 ó Onde eu tô marcado Ah, tá Vou lá, vou lá Tamo chegando, hein Se tiver alguém É bom sair Porque nós é louco O gato é pro fim, ó Tô na figura realocada Plantão domina Se tiver alguém aqui É bom sair daqui Porque nós não vai passar pano, não, hein Armando domina Que isso, cara Não é pode pinar nessa mina? É que pode Isso mais o que eu fizer o molotof Morou, trota Cara, vinha Tá, 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 tá No molotof E aí, o que nós vamos fazer Nós vamos esperar um pouquinho aqui Qual que vai ser Fechar essas portas, velho Ficar duro agora, mano Os caras vão querer vir Vim pro lado de cá Porque a gente veio pra cá É, a gente tá safe Ficar gelo Nós é Olha lá, o cara lá na frente lá, mano Ó Lá na frente lá, ó Pinga Tá lá dentro na tendinha Vai botar a cara E eu não vou passar pano pra ele, não Eita, porra Sai daí, cara Tem sniper, cara Sai daí Eu acho que tem sniper Me acertou aqui o maluco, ó Ele tá aqui Atrás do carro aqui, ó Bomb drone Bomb drone Cuidado Que porra que é essa? Caraca Pega nós aqui em cima, cara Pega nós aqui em cima Foi o drone, o drone Ele mandou Pega nós aqui em cima, cara Pega nós aqui em cima Ele vai vir correndo pra cá, cara É melhor ir pra zona Segura agora Eu também Não me deixa morrer não, cara Pega eu, cara Pega eu, cara Aqui ou aqui Atrás aqui Ah, filha Eu revivei um pra reviver o outro Cuidado, véi Que que é isso? Tranquilo, bora Goulart Bora Goulart É derrubar ele Fica tranquilo É derrubar ele pra poder É sim mesmo, cara Uns dias nós ganha Tens, ele nos perde Outros dias nós só perde Não, eu levantei um Que era pra mim marcar, véi Tá tranquilo, cara Sem problema Vocês estão no Goulart aqui Ei, já espera pra mim comprar ele Sai daí, sai daí Se tem cara, sai daí Tamo só de pistola Bom mesmo, 100% É, vou cair pro outro lado aqui Pra ver se eu consigo voar Vai ficar batendo em mim Vou jogar pedra no C também Só jogar o pé de mim Vou jogar pedra no C Não adianta ficar esquivando não 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 Epa, tô voltando, rapaziada Foi feio Não pareceu ninguém pra mim Boa, boa 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 É, tá tudo culpa daquele drone Eu sei Cadê a porta Eu tava tentando Tirar no drone, pô Mas não tava Esse drone Esse drone tá fora E você tava de plant 3, né Eu tava de frente Eu achei que era bazuca Não, colete 3 Que eu tô plantando Vocês estavam, não estavam? Foi, foi Eu tava colete 3 Vão anti-inimigos Os caras vão vir aqui, mano Fica gelo aí Não Não, na área é quando É quando só tá perto No ar é porque o cara Soltou longe É, quando ele fala Avante na área É porque o inimigo tá perto Soltou perto Eu não tenho bala não A gente tá É melhor avante É melhor de já Eu tenho 100 armas Deixa eu vazar daqui Olha o cara de carro aqui, mano Ele vai pegar eu Olha, vem pra trás aqui Que ele tá subindo de carro Sniper inimigo aqui Ah, vem Cara, deu só uma na minha cabeça, mano Eita Tem gente saindo na pé Pelas ruas aí, cara Nossa, foi cagada, hein Esse tiro que esse cara Deu Tem cara que deu Tem cara que deu É cara que tá educado Tem tanto canto Matou o sniper? Fala aí Não, não Eu ia pegar ele Mas ele desceu ali, ó Eu vi Tô te vendo, cara Tô te vendo Fala aí Voltou, voltou, voltou Voltou, voltou Ele voltou Ele voltou Ele voltou Ele voltou lá Ele voltou Aí ele vai te ver Ele te ver Ele te viu Ai, ai Ah, filha de maria Que delícia Que delícia É isso aí, cara É isso aí É isso aí É isso aí mesmo, cara Vai lá, cara Compra nós, cara Compra nós na lojinha lá Olha os caras Tá marcando a loja Será que os caras Ai Opa Olha a mina aí Vou cuidar a mina aí Não fala nada não Senão ele vai te ouvir Será que ele ouve nós? Que tá morto Salva nós, cara Salva nós Vê se tem gente aí Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí Que o amigo dele vai vir Sai daí, sai daí Não, deu pra comprar ali, mano Sem problema Amigo dele É, mete o pé Mete o pé Vai querer te pegar, cara Nossa, eu tô com três munição Sai daí Pula paraquedas Vai, vai, vai Aí, ele vai ter não ser, cara Corre, pula Calma aí Calma aí Já vi cara de baixo Já tem que cair de baixo Calma, aqui, ó Tenta chegar aqui, ó Consegue? Vou tentar Mas dá pra viver um só Tocou aqui, sete mil só Aí, vem aí, cara Você que sabe Vai no primeiro que tiver no topo aí Pra você não perder tempo Tomara que não tem ninguém, cara Tá piruletã, né Boa, garoto Ele tem dinheiro Ele tem quatro mil Me revive Já cai perto aí, cara Quantos quer pra reviver? Quatro É, pô Tu parece Paulinho louco, viu Ó, cara Eu assisto muito ele Eu acho que eu tô ficando igual ele Você acredita? Tanto que eu assisto o cara É o quê? Eu assisto o cara Tô ficando igual ele Tanto que eu assisto ele Que bicho é doido Vem, 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 cara Ah, é, dá pra te comprar Deixa eu ver aqui Dá mesmo, cara Eu tô à venda Fala, Silvio É, eu tô à venda É, eu tô ao frio Na situação, cara Você tá a venda Pra eu adercer o cara Tá a venda Aqui é o pai Aqui é o pai Lá, pá Puta que pariu, cara. Vai matar do coração. Ai, cara. Tem cara aqui, tem cara aqui, viu? Tem cara aqui, viu? Aqui na onde, cara? Aqui na onde? Aqui na onde? Onde eu tô aqui? Onde eu tô aqui, ó? Moca aí, cara. Moca aí, cara. Moca aí, cara. Moca aí, moca aí, moca aí. Não tira, não tira. Eu tenho que correr pra... Amizade, amizade, amizade. Amizade, amizade. Amizade, amizade é o carai. Vem aqui, eu vou meter bala, maluco. Eu tô falando pra você. Vai, mano. Vai, cara. Vai, cara. Volta aqui, rapaz. Volta aqui, maluco. Volta aqui, cara. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. O cara aqui, ó. O cara lá em cima, ó. Sniper. Tomou só uma. Da cover aí, da cover, da cover. Da cover. Da cover não. Onde, cara? Você tá na onde? Vem pra dentro da casa, velho. Eu tava lá do outro lado, pô. Tava lá do outro lado. Larga a mão. O cara compraram gente lá. Compraram o quê? Gente? Oi. Ih, cara. Nós tá lascado. O cara lá do outro lado. Cadê o outro, mano? Pera aí, pera aí, pera aí. Ixi, cara. Você vê assim. Aí, o carro. Vem aqui. Vem cá do carro. Vem cá que eu vou tacar. Vem cá que eu vou tacar. Para de ser, maluco. Vem cá que eu vou meter. Para de ser, rapaz. Vem aqui, maluco. Volta, palhaço. Não aguenta esses caras não, rapaz. Aqui é comigo. É isso aí, mesmo. Inimigo marcado. Pô, não faz isso lá, não, cara. Estou expondo, cara. Economiza bala, rapaziada. Aqui é nosso... Tem que fazer tapioca? Sim, economiza bala. O cara ali metiu bala. Ó, ó. Fechou em nós. Vem cá do carro. Vem cá. Aqui é o rádio, cara. É o rádio. Vem cá do carro. Vem cá do carro. Vou meter a bala no seu, malucão. Tira, não, nada, rapaz. Correndo, correndo. Passa aqui na frente. Morreu, seus otários. Olha lá, o cara lá. Pixo por o leto pulou lá dentro lá. Olha lá, o cara lá. Olha lá, o cara lá. Deixa eu ver, cara. Vem cá na frente aí. Eu não consigo ver. Cara. Olha lá, o cara passou correndo lá. O cara passou correndo lá. Vem aqui, vai tomar, hein. Alguém tem caixa de bala aí, rapaziada. Não sei não, mano. Puta que pariu. Vocês querem munição de quê? Eu quero de tudo. Joga no chão. Ó, tô trocando tiro ali, ó. Pior que não é essa não, mano. É minha. É minha não é essa não. É que eu tô de... Minha diretoria também. Ah, não é essa. Ah, é só... Ó, tô trocando tiro ali, ó. Fica tranquilo. O cara vai vim lá, ó. Lá, o cara vai vim lá, ó. Aqui, ó. Tem arma aqui pra ela, ó. Tem munição aqui pra ela, ó. Essa arma aí, ó. Pega a cair, ó. Isso. Tem a cair na bolsa. Tem... Tem uma barriga. É isso aí, rapaziada. Quem tem... Quem tem... Quem tem bala de... Infusivo aí. Tem que ir com o zé. Tem que ir com o zé. Tem que ir com o zé. Se meter a cara, vai tomar, hein. Fica tranquilo que é nosso. Da uma tirada de mim. Eta porra. Eta porra. Olha a granada, olha a granada. Ei, malucão. Seu palhaço, não sei que é o bonzão. Sobe aqui de novo. Ah, eu quero morrer aqui. Granada, corre. Cuidado, cuidado, granada, granada. Eu não tenho medo, cara. Eu vou te salvar. Eu tô bem. Você tá entre os dez melhores. Alô, cara, você não me assusta não, louco. Vem pegar a barra aqui embaixo, cara. Sobe, deu pra cima. É isso aí, rapaziada. É nosso. Fica gelo, fica gelo. Fica gelo. Se vir aqui, vai tomar, hein. Se vir aqui, vai tomar. Não tem outra. Aparece aqui. Tô guardando aqui a porra. Vem aqui. O cara vindo na cara aqui em frente, ó. Vem cá, maluco. Entra aqui pra você tomar, maluco. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui, bonitão. Entra aqui. Entra aqui. Zé bonitinho. Entra aqui, cara. Vai ser amigo. Tem gás por perto. Nova zona segura localizada. Ué, que porra de zona que é essa, cara? Olha lá. Eu, hein. Gás se aproximando. A zona segura está longe. É melhor começar avançando uma vista. Ah, filha de maneira. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. O que é isso aí, cara? Não, não. Isso aí não é certo, não. Chama lá. Não, cara. É pra mim. Chama aí, cara. Marca o nome aí. Deixa eu pegar a foto aqui pra gente ter isso. Tá pegando. Vamos lá, segura localizada. Vamos aí. Bora de novo. Bora de novo, rapaz. Ficamos em segundo lugar. Aqui é nóis, hein? Salve nóis. Vamos juntos. Ficamos em segundo lugar, rapaziada. Em segundo lugar. Em segundo lugar. Aí os paiaços que ganham, ó. Eeeh, rapaz. Na cagada, hein? Ah, tira daqui. Eu não quero ver esses caras. Pegou na fuga. É isso aí, rapaziada. Finalizando mais um vídeo aqui de qualidade. Esse aqui foi louco, hein, mano. Esse aqui foi top demais, mano. Cê é louco. Gostei, gostei, gostei. Esse aqui foi da hora. Foi da hora. Foi legal. Gostei. Vamos de novo. Gostei, gostei, gostei.